De Célio Valdez, para os forrozeiros Claudinho Estúdio, nosso estúdio, chama A mulherada toma Bibi, 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 se manda sai do meio Tô logo avisando que o meu bonde tá sem freio Bibi, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abra espaço pra gente Bibi, 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 se manda sai do meio Tô logo avisando que o meu bonde tá sem freio Bibi, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abra espaço pra gente Essa eu fiz pros cabra desocupados Pros cabra fuxigueiros, pros cabra descarados E se senta na calçada pra falar da vida alheia Prepara o espiasco e agora lá vai pia Bibi, 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 se manda sai do meio Tô logo avisando que o meu bonde tá sem freio Bibi, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abra espaço pra gente Agora é a vez de Célio e Valdez Obrigado meu Deus Chama que é bom Os meninos vão de forró Manoel Gomes Produções Patrão, lá na Bahia Bibi, 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 se manda sai do meio Tô logo avisando que o meu bonde tá sem freio Bibi, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abra espaço pra gente Bibi, 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 se manda sai do meio Tô logo avisando que o meu bonde tá sem freio Bibi, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abra espaço pra gente Essa eu fiz pros cabais desocupados Pros cabra fuxiqueiros Pros cabra descarados Que se senta na calçada pra falar da vida alheia Prepara o espinhaço que agora lá vai pia Bibi, 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 se manda sai do meio Tô logo avisando que o meu bonde tá sem freio Bibi, bibi, se manda sai da frente Agora é nossa vez, abra espaço pra gente Bibi, bibi, se manda sai do meio Tô logo avisando que o meu bonde tá sem freio Bibi, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abra espaço pra gente Essa vai pro potência, meu pés Bilado é pés Potência e ecofô, seu menino Vai decorar o bar no sopro, meu maestro Essa é para tocar nos paredões Forrozão Célio Valdez Essa é nossa, vai, cuida, cuida Sapeca nos médios, galera, show Chama, chama Ó o Celtinha, ó o Celtinha Eu comprei o Celtinha pra economizar Vendi minha Hilux, deixa o povo comentar Todo fim de semana eu tô na condição Tirei o banco, o traseiro e coloquei um paredão Eu comprei o Celtinha pra economizar Vendi minha Hilux, deixa o povo comentar Todo fim de semana eu tô na condição Tirei o banco, o traseiro e coloquei um paredão Agora é farra, é farra, é farra É farra, todo dia, é farro o dia inteiro Agora é farra, é farra, é farra Agora é farra, pensa aí no desmatelo Agora é farra, é farra, é farra É farra, todo dia, é farro o dia inteiro Agora é farra, é farra, é farra Agora é farra, pensa aí no desmatelo Bora meu patrão Claudinho, nosso estúdio Chama que é bom papai, esse é o Assinibox, Sali Valdez Faz o fix, faz o fix Claudinho Eu comprei um celtinha pra economizar Vendi minha high lux, deixo o povo comentar Todo fim de semana eu tô na condição Tirei o banco traseiro e coloquei o paredão Eu comprei um celtinha pra economizar Vendi minha high lux, deixo o povo comentar Todo fim de semana eu tô na condição Tirei o banco traseiro e coloquei o paredão Agora é farra, é farra, é farra, é farra Todo dia é farro o dia inteiro Agora é farra, é farra, é farra Agora é farra, pensa aí no desmatê-la Agora é farra, é farra, é farra, é farra Todo dia é farro o dia inteiro Agora é farra, é farra, é farra Agora é farra, pensa aí no desmatê-lo Célio Valdez, a banda dos furruzeiros Compartilha galera, para todo o Brasil Galera do Tik Tok Deixa seu comentário, vai, comenta Comenta Para todo o Brasil Música Comenta Comenta Obrigado.